A CIDADE NO BRASIL Não leve em consideração seu tamanho e idade. O Senhor não vê como os homens veem. Os homens olham a aparência externa. Deus vê o coração. Nosso Deus me enviou para consagrá-lo, como aquele que reinará sobre toda Israel. O que é isso? Os sempreiros estão mandando crianças para me enfrentar agora. Volte para casa. Eu não mato meninos. Você não é um homem. Pode vir, menino. Darei sua carne para os pássaros e seus ossos para os cães. Está com muito medo de lutar? Você veio armado com uma espada. Mas eu vi em nome do Senhor de todos, o Deus do exército de Israel. É o seu corpo que os cães vão comer e todo mundo saberá que existe um Deus em Israel. Deus! Nós vamos, neste momento, consagrar aqui na fonte de Gideão o óleo da diferença, a unção da diferença, porque, pastor Alex, foi aqui neste lugar, aqui na fonte de Gideão, local onde estamos neste momento, que Gideão recebeu, juntamente com seus trezentos, o espírito da diferença, a unção da diferença. E quantas são as pessoas que querem fazer a diferença. Olha, meu amigo, Deus não te fez para o anonimato, não. Deus te fez para a diferença. Olha, Gideão, ele disse assim, Deus, como eu posso fazer a diferença com trezentos homens? Talvez você esteja pensando agora, como que eu posso fazer a diferença, tendo a vida que eu tenho, sendo a pessoa que eu sou. Mas aqui, aqui, Deus mandou Gideão para este lugar, aqui neste lugar. E aqui, Deus provou para Gideão que ele e os trezentos podiam fazer muita diferença. E nós vamos consagrar este óleo, porque não importa onde você esteja, com a família que você nasceu, não importa os títulos que você tenha. Meu amigo e minha amiga, você vai fazer a diferença no poder do nome de Jesus, não é, pastor Ricardo? E quando você receber esta unção totalmente especial, você receber esta unção, a unção da diferença, olha, você vai passar a fazer a diferença. Nós somos homens de Deus, estamos aqui nesta consagração, nesta viagem missionária, para que você venha fazer a diferença. E lá no Templo dos Anjos, quando você receber esta unção especial na sua vida, você vai fazer a diferença, no ano de 2011, o ano da diferença na sua vida. Você vai arrebentar, vai fazer a diferença. e nós vamos derramar desta forma, que eu vou derramar aqui na cabeça do pastor Alex, eu vou derramar sobre a sua cabeça, porque você vai fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus. Tem que fazer a diferença. Derrama aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, vai fazer a diferença, tá ligado pessoal? Em nome do Senhor Jesus, amém? Essa é a nossa fé. E como nós não somos tradicionais, nós não saímos de Belo Horizonte para passear aqui não. nós estamos aqui para resolver o problema. E nós vamos, pastor Alex, pular com este óleo, o óleo da diferença, porque meu amigo, chega de ser comum, né? Chega de ser mais ou menos, tá na hora de fazer essa diferença. Faz a diferença, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá pessoal. aí pessoal, que tal a hora da diferença? Foi aqui, vem aqui no meio, na fonte de Gideão, que ele fez a diferença. Um toque na orla do teu manto faz um milagre acontecer.